É isso aí por uma casinha! Domingueira de manhã E o mando do pulmão da motoqueira Chegar ali na praça do Atlético Todo domingo de manhã a galera se encontra ali na praça do Atlético As motos antigas e diferentes Tá ligado? Os homens, passou Romar os retrovisors Aceleradinha pra limpar o pulmão da mococa Se não limpar não fica bom depois Tão chavadinha Olho 100% sintético pra não soltar aquela pumaça E vamos nessa né? É nóis pra vez Tá mais... Tá com co-co-co-ro ainda Tem que limpar mais esses pulmãozinha E é isso aí por uma casinha Um domingo... Feliz desse... Tá ligado? Um sol bonito desse... E agora que a motoqueira esquentou Agora que a motoqueira esquentou Soltar uma musiquinha aí do repertório do Coruja E agora que a motoqueira É isso aí 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 Eu GOSTO DE R.E.M, MEU, WEI, ADMITO! PODE SER FORA DE MADRA, PODE SER O QUE FOR, EU GOSTO! AÍ, NÉ, WEI, EU GOSTO DE DOIS TEMPO, WEI, WEI, 2014! O preço que eu paguei nessa botoca dava pra comprar quase um hornetão, WEI! Então eu posso subir a mão do que eu quiser nessa porra! É isso aí! É NÓS! TRAVÉS! VAMO LÁ! Ouço motos? Impressão minha! Achei que tinha um tu-tu-tu-tu-tu aqui atrás, mas não é nada não! Só impressão, WEI! Calma na colocada! É, moçadinho, eu tô aprendendo a tocar esse trem ainda porque o bagulho é muito sinistro, tá ligado? Tô mudando as marchas rapidinho pra não esticar muito e não ter perigo de acontecer coisas! Mas... Mas eu tô escuro, eu ouço motos! Eu vou... Eu vou esperar! Eu vou esperar! Eu não vou esperar! Hehehehe! Eu vou esperar! Eu vou esperar! Esperando! 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 Eu não vou esperar, vai ter que vir me pegar, vai ter que vir me pegar, ai não pega né, tá bem pertinho, chega perto eu dou um arrepio, eu vou esperar agora, eu vou esperar agora, vamos ver o que que dá, parei, olha meu pescocinho doido, de novo, de novo, de novo, não sei, já bem isso, desculpe meu filho, eu tenho medo de fantasma, é nada menininha, eu sou a coruja, não deixei ele sair um pouquinho na frente agora, já que ele quis saber o que que é, olha meu menininho, agora é sua vez, mas como eu sempre digo, você pode ter passado a noite inteira de alegria, mas a desgraça, pode vir pela manhã, e ela vem mudrada numa dois tempos, não é o rei, vai ficar muito bom esse videozinho, olha minha buzininha, o que será que ele quis dizer com a buzininha, tipo, valeu ai cara, te dei um spawn em, essa motona vermelha, e se lascou comigo, eu passei na tua mente, bom então, agradeceu a brincadeira, sei lá o que que aconteceu, hehehehehehe, isso ai molekadinha, como eu já disse, vou ficando por aqui, chegando ali no Atlético, encontrar a gagaguinha, das motos velhas, assim, antigas e diferentes, e carros antigos e diferentes, dá um pouco certo, mas eu gosto de chegar primeiro, ó, já tem uns, uns opalinha ali, umas caravãs, uns opala, e as motocas não chegou ninguém, mas, tamo por ai, se você tiver afim ai, é todo domingo aqui ó, a partir das 10 da manhã, a gente se encontra aqui ó, nesse local, nesse horário, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate, colocar mais ali, para não atrapalhar os outros que chega, e isso ai, obrigado por mais um videozinho, men sch one earlier, uuuuuiuuuuuuuuu call itiner, wa ja Ariana ai, passar pelos amigos, se da um positivozinho, é isso ai, falou, valeuuuuuuuu,illuuuuuinhouu, fui... Tsc 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 Subtu